E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vim mostrar pra vocês como limpar uma garrafa squeeze ou uma garrafa de metal profissionalmente. Então pessoal, pra muita gente aí que trabalha com triatletas e precisa estar limpando muitas garrafas, né? E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como tirar o mofo da garrafa, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui pessoal como a garrafa aqui tá por dentro. Vou pegar até a lanterna aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Como vocês podem ver aqui, ó, ela tem um mofo por dentro, né? Um mofo aqui que nem jogando água com sabão ele sai, ele fica grudado, né? Então pessoal, se você tem uma garrafa dessas de metal ou squeeze de plástico, né? E conforme você for usando, ele vai juntando, né? Vai juntando bastante água aqui dentro, né? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês pessoal um método muito eficiente e profissional pra você limpar suas garrafas. Você vai precisar de um produto pessoal chamado percarbonato de sódio. O que é o percarbonato de sódio, pessoal? Ele é basicamente um bicarbonato de sódio, ele é muito parecido, a molécula dele é muito parecida com um bicarbonato de sódio, só que o bicarbonato de sódio ele é mais bactericida e o percarbonato de sódio ele tem um oxigênio a mais na fórmula dele. Então ele é mais, ele limpa melhor, né pessoal? Nos Estados Unidos eles usam pra limpar essas garrafas, eles usam um produto chamado PBW, que é composto basicamente de 80% de percarbonato de sódio, né? Mas também nos Estados Unidos eles também, além de usar o PBW, eles usam o percarbonato de sódio puro, que é mais fácil de encontrar aqui no Brasil, porque o PBW é muito caro e ele é importado de uma marca lá e raramente você encontra aqui no Brasil. Então pessoal, o percarbonato de sódio, o que a gente vai fazer, pessoal? Eu já coloquei a água ali, a água ali pra ferver na panela, como vocês estão vendo, coloquei a água ali pra ferver na panela e vou mostrar pra vocês como é que se faz, né? Primeiro pessoal, eu vou falar os custos, né? Quanto é que é um quilo, eu comprei aqui, ó, um quilo de percarbonato de sódio. Então, quanto foi um quilo de percarbonato de sódio? Pessoal, foi, pra mim, eu comprei na Shopee, foi R$12,00. R$12,00 você encontra na Shopee, eu vou deixar inclusive, pessoal, nos comentários fixados desse vídeo, só você descer lá e você vai achar o link da loja que eu comprei, ok? Pessoal, o percarbonato de sódio é muito usado também por cervejeiros, né? Porque os cervejeiros tem aqueles tonéis de metal onde eles colocam a cerveja ou whisky, né? Pra fermentar e depois que eles tiram, ainda fica muita sujeira em volta, né? Então, eles usam também o percarbonato de potássio pra limpar os tonéis ali de aço, né? De cobre ali do... onde fica a fermentação, né? Então, pessoal, é um produto totalmente seguro, ele é usado profissionalmente no mundo todo, é usado por quem mexe com atletas, né? Tem que limpar muitas garrafinhas por dia. Então, pessoal, você lavou ele e pronto, ele se dissolve na água e limpa totalmente. Então, não faz mal à saúde, pessoal, é um produto totalmente, assim, amigo, né? Então, eu vou mostrar pra vocês, pessoal, como você vai fazer pra você limpar a sua garrafa. Então, pessoal, o primeiro passo pra gente limpar a garrafa é pegar água fervente, ok? A gente vai pegar água fervente, colocar um funil na garrafa e jogar água fervente dentro da garrafa. Depois de jogar água fervente, pessoal, a gente vai esperar dois minutos, que é pra água fervente dar uma acalmada, porque se você colocar o percarbonato na água recém-fervida, ele pode borbulhar muito, entendeu? E isso não é bom, né? Então, logo depois que você esperou dois minutos, a gente já pode cortar o saco de percarbonato e colocar, pessoal, duas colheres de sobremesa na garrafa, ok? É muito importante você deixar a garrafa sempre aberta, porque os gases ali da água em vapor podem criar uma pressão. E se você chacoalhar ele com essa pressão, ele pode estourar, né? Essa pressão e é bom você também não apontar pro seu rosto quando você estiver chacoalhando, né? Então, por isso, você deixa a garrafa sempre aberta. Você só fecha ela quando você for chacoalhar. E logo após chacoalhar, você abre de novo pra você não ter risco de nenhum problema, ok? De nenhum vapor escapar ali e voar um vapor no seu rosto aí seria desagradável, né, pessoal? Então, a gente colocou as duas colheres de percarbonato, duas colheres de sobremesa, pessoal. E aí a gente vai manter sempre aberto e na hora de chacoalhar a gente fecha, chacoalha e logo depois a gente abre novamente. E a gente vai fazer esse processo, pessoal, por 15 minutos. Você pode esperar até 30 minutos, né? E, ocasionalmente, você ir chacoalhando, mas eu esperei só 15 minutos, né? Lembrando, pessoal, não precisa ficar 15 minutos chacoalhando. É só você chacoalhar de vez em quando nesses 15 minutos, ok, pessoal? Então, é basicamente isso. Agora eu vou mostrar o resultado pra vocês. Eu peguei um balde branco aqui pra eu jogar água, né, pra gente ver a sujeira que ele tirou da garrafa, né? Então, essa aqui é a garrafa, né, que a gente tava com o percarbonato, né? Agora a gente vai abrir, né? E vamos ver, pessoal, se ele limpou a garrafa mesmo. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Aqui, pessoal, é... a sujeira aqui, vocês podem ver que tá... tá meio amarelo, né? Tá meio amarelo. Tem uns... uns... uns pontinhos pretos aí. Esses pontinhos pretos seriam o mofo que tava presente junto com essa parte amarela dentro da garrafa, né? Então, é... eu vou tirar aqui a tampa, né, pessoal? Vou tirar aqui a tampa e vou mostrar pra vocês como ficou a garrafa aqui, é... dentro do copo, né? Então, vamos ver se ele limpou realmente ou não, né? Então, vamos lá, pessoal, o resultado. Olha só, vou chegar aqui bem perto, né, pra gente ver o resultado de como ficou. Ainda tem uma sujeirinha aqui, ó, na água. Deixa eu tirar esse... o resto dessa sujeira aqui, né, pessoal? E... vou mostrar pra vocês aqui. Ainda ficou... tem umas sujeiras soltas, né, que estão no copo, mas vocês podem ver que aqui o fundo do copo, né, que era a área mais afetada, tá totalmente limpo, como se tivesse sido recém-adquirido, recém-comprado o copo. Então, realmente, pessoal, o PBW, ele limpa o percarbonato, né? É... aprovado, né, o percarbonato. Realmente, ele tem um poder de limpeza muito grande, muito interessante, né, pessoal? Gostei muito aqui do... desse review, né, sobre o percarbonato. Então, pessoal, ele limpa mesmo. Agora, eu vou jogar uma água aqui, só pra tirar esse resto de sujeira que tá... solto aqui. e... aqui, ó, pessoal, ó, não tem nada, né, não tem nenhum traço de sujeira na garrafa, limpou totalmente. Agora, pessoal, só eu enxaguar essa garrafa, né, eu teria... eu tenho que enxaguar ela por mais uns 5 minutos, assim, em água corrente, né, pra tirar todos os resquícios do percarbonato dentro da garrafa. E pronto, tá pronto pra uso, limpa, né, pessoal? Então, é basicamente isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, ok? Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau.